Música Fala aí jovens, um salve pra Mime e um salve pro Victor Viana Moleque, Sasuke Uchiha Um ninja que viaja no tempo, mas é um ninja bundão cara Ele não sabe nem seguir as regras de viagem no tempo Mas no episódio 134 de Boruto Vai acontecer que o Sasuke vai ficar lá pra lutar contra o Urashiki E vimos o próprio Jiraiya metendo o pé junto com o Boruto e o Naruto E o Sasuke, o que vai acontecer com ele? Sasuke vai lutar contra o Urashiki E o Sasuke vai morrer É isso Não, óbvio que não cara Porque o anime de Boruto Tá acontecendo no período antes do mangá E no mangá o Sasuke tá lá Então não existe Não tem como isso acontecer Você acalma Então vai acontecer que o Sasuke vai cair de um penhasco Junto com o Urashiki Só que o Urashiki não vai se machucar Porque vai usar o teletransporte Só que o Sasuke vai se fuder Por quê? Porque ele tá sem chakra, meu amigo Ele se ferra E é isso que vai acontecer no episódio 134 É, é isso que vai acontecer Então, cara Vou trazer um vídeo falando do 135 É um vídeo bem maneiro Um vídeo que a Mime me ajudou Então continua nesse canal Se inscreve no canal Porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo E tchau